Minha! Que saudade! Que saudade! Como é que vocês estão? Como é que tá aí em casa? Tudo bem, gente? Vocês estão bem? Comentem bastante aqui como é que vocês estão, porque eu quero saber como a senhorita está! Estou sumida, os motivos vocês já sabem o porquê, né? Muitas provas, muitos trabalhos, muito trabalho também aqui no estúdio, e hoje o que eu decidi fazer? Vou fazer maquiagem com vocês aqui pra gente conversar, né? Ficar um pouquinho juntas, porque... Saudade grande! Vou usar com vocês alguns produtinhos que eu tenho aqui de blogueira, aqui no estúdio, que inclusive são produtos que eu uso pra atendimento, tá? E eu indico muito quem trabalha nessa área, investir. Não são produtos caros, e são bons, sabe? Dá diferença, a pele fica bonita, uma durabilidade boa. Minha amiga, deixa o like aí, se inscreve no canal, tá bom? Vamos ficar aqui esse tempinho juntinhas, conversando, jogando conversinha fora, eu tô com sardade disso! Deixa o like, se você não é inscrito, se inscreva, chega alguém aqui, gente. Pera aí um pouquinho. Como eu estava dizendo, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Minha amiga, minha coisa linda, se inscreve por aqui, tá bom? Tem bastante vídeos legais aqui, e é isso, tá? Tô começando aqui, passando, uma água micelar, essa daqui é a água micelar da Natura, pela maravilhosa Cintia Multimarcas, que é uma lojinha muito boa, adoro a lojinha lá em Miracintia, é muito boa, gente, tem muita coisa legal, tem bastante coisas em promoções, sempre, tá aqui embaixo na descrição, o link da lojinha dela, quem gosta da Natura, quem não abre mão, conhece, eu tenho amigas, que nossa, usa a Natura há anos, e não, não larga, gente. Natura é tudo na vida delas, não larga, ó. Passando uma aguinha micelar aqui, não fica feio no barulho, tá, gente? Porque o meu estúdio é bem na frente de uma rua movimentada. Então vai dar uns barulhinhos aí, ó. Vou passar agora, essa bruma da Nina Secrets, pela Eudora. Já estamos começando, começando aqui a nossa, nossos produtos de blogueira, né? Vou estar borrifando aqui no meu rosto essa bruma da Nina, que eu adoro. E é tão cheiroso, gente, é tão gostoso. Eu amo essa bruma. Se eu fizer um pouquinho mais pra perto, é que eu fiz aqui uma maracutaia em cima da minha maca. Esperar secar um pouquinho. Aí a base que eu vou usar hoje vai ser também de blogueira da Boca Rosa Beauty, que eu amo essa base, gente, pra atendimento. Essa base, ela é muito boa, né? Claro que é assim, né, gente? Toda uma preparação antes, né? Na pele da sua cliente, tudo mais, né? Mas essa base da Boca Rosa é muito boa. Não é uma base cara, né? É que as minhas maquiagens de festa, madrinha, não são maquiagens caríssimas, né? Porque eu não tenho condição de comprar uma base de 300 reais, igual essas bases da MAC, enfim. Então, é de acordo com o valor que você cobra, você compra os seus produtos, mas que não seja tão, tão inferior, né? Com produtinhos bons pra poder segurar bem a pele, né? E uma base aí, mediano, já tá ótimo. Uma boa preparação de pele vai resolver muito a durabilidade da maquiagem da sua cliente, né? Também tem isso. Ó, vou passar agora essa base da Boca Rosa. A cor que eu uso, o meu tom de pele é a Márcia, tá? É a cor 7 Márcia. Aí, essa esponjinha também é da Nina Secrets. Sim, senhora, que eu adoro a Nina, né? Vocês sabem que ela é o amor da minha vida. Ó, peguei um tanto assim que pra mim tá ótimo. Esse tom Márcia é o tom certinho pra minha pele. Eu adoro. É uma base fácil de espalhar. É uma base com uma boa durabilidade. Acho que essa minha esponjinha tá muito, muito úmida. Eu tô pra comprar agora umas bases, pelo menos umas 3, da Bruna Tavares. É. Ela tem uma linha de base que é muito boa pra pele madura. E aí, eu tô pra comprar umas bases da Bruna. Eu já tenho um corretivo, vou mostrar pra vocês. Já tenho corretivo, uso bastante nas minhas clientes porque eu adoro corretivo. Eu adoro corretivo da Bruna. E eu quero comprar mais produtos, sabe? Dela, da BT. Quero comprar aquela sombra maravilhosa que dá pra usar como batom. Quero tudo também da Bruna porque ela é muito boa, né? No que ela faz, gente. Ela é pra produtos, nossa. Ela é muito maravilhosa, ó. Vou esperar secar um pouquinho. A base, deixa eu pegar um espelho aqui, pera. Aqui no meu espelhinho, é durcinho puff. Olha que lindo, gente. É durcinho puff. Meu espelho. Ele lá de Portugal. Uma amiga que me mandou, ó. Pra mim tá ótimo, tá? Essa quantidade de base. Vocês sabem que eu não gosto de uma base tão reboco, né? Eu gosto, assim, que aparecem as pintinhas, as manchinhas de fundo. Então, tá. Minha base da Boca Rosa é a 7, que é a Márcia. Tá? É a base que dá certinho pro meu tom. Então, mais um produtinhos de bloqueira. Aí, de coletivo, eu tenho dois coletivos aqui. Eu tenho esse daqui. Cadê? Deixa eu ver se eu acho. Meu Deus, cadê meus coletivos de bloqueiras? Eu tenho um da Bruna. Só que o da Bruna Tavares, eu acho ele muito claro pro meu tom. E tem um da Tracta. Pera aí, gente. Achei. Ó, eu tenho esse daqui da Bruna Tavares. Só que eu achei ele muito claro pro meu tom. É a cor M20. Ó, ela é bem clara, então acho que não vai dar certo pro meu... Hoje, sabe? Mas é ótimo esse coletivo. Gente, um dos melhores coletivos que eu já usei na vida é esse da Bruna Tavares. Por isso que eu falo pra vocês que eu quero outros produtos dela, sabe? Porque são muito maravilhosos. É muito maravilhoso esse coletivo. Então, eu imagino que o restante dos produtos dela deve ser tão top quanto, né? E eu tenho esse daqui da Tracta também, ó. Mate. Escrevi mais claro também. Essa cor aqui da Tracta. Deixa eu ver se eu acho a cor aqui. É Mate Oil Free. Uma cor... Mate Médio. Só que eu acho que ele ainda é mais claro que o da Bruna. Né? Ou tá ali igual. Eu não sei, gente. Então, eu não vou arriscar não, tá? Vou arriscar sim. Pera. Deixa eu colocar aqui um pouquinho da... Ó, tá vendo? Como que é muito claro. Ai, não vai dar. Então, eu vou usar esse daqui da... A tura aquarela que eu já tô acostumada. Eu vou dar uma misturadinha, ó. Com esse da Bruna. Tá um pouquinho mais clarinho. Tá? E vou vir com essa esponjinha da Mari Saad. Que é uma pequenininha, ó. Tá vendo? Ela é... Vai corretivo mesmo, ó. E vem aqui dando batidinhas. Nossa, gente. Esse corretivo da Bruna. Ele é top demais. Ele não marca a linha de expressão. É muito bom esse corretivo da Bruna da Lá. Tá? Deu certinho, né? A Lúcia fica meio esquisita aí pra vocês. Por quê? Eu fiz uma... Ai, gente. A intenção hoje foi mais pra gente poder ficar um pouquinho juntas, sabe? Porque tá muito difícil pra mim. Tá muito corrido tudo. Ó. De novo aqui e vou misturar com o da Bruna. Tá um pouquinho mais claro. Então, de corretivo eu usei Natura Aquarela a cor... Ai, nunca sei a cor dessa daqui, gente. Natura Aquarela com o da Bruna Tavares, tá? De corretivo eu misturei os dois. Eu acho que é Castanho 22 o da Natura. Mas não tem mais de Natura Aquarela, né? Agora é só Natura 1, né? Ó. Vem com essa esponjinha da Mari Saad que também é uma blogueira. Eu adoro, por sinal. Eu acho ela maravilhosa a Mari Saad. Ela é muito boa também nas coisas que ela faz nos produtos dela pela Oceane. São ótimos os produtos. Ó. Fiz isso de corretivos, tá? Então, usei a esponjinha da Nina pra passar a base. A esponjinha da Mari Saad pra passar corretivos. Corretivos, já falei, né? Que eu usei esses dois. Agora eu vou usar um pozinho da Ruby Rose mesmo. Um pozinho banana. Ó. Vou colocar aqui embaixo. Tá? E vamos para o blush. E aí, gente? Vão comentando aqui me falando como é que vocês estão. Vocês estão bem? Gente, tô tão puxado pra mim. Ó, inclusive eu tô precisando dar uma pausa, sabia? Hoje de manhã eu tava atendendo uma cliente de cílios. Menina, me deu um apagão que eu não consegui ver mais nada na minha frente. Tipo, eu não consegui nem enxergar mais os cílios da minha cliente. Então, assim, me deu um negócio que eu nunca tinha sentido antes, gente. Um apagão, uma dor de cabeça. Parou agora, minha dor de cabeça. Ó, de blush eu vou usar um que também não é de... Minha luz foi lá pra trás. Um que não é de blogueira, mas eu gosto muito dele, que é esse quartetinho da Avon aqui, ó. Blush Bronze. Ó, é um quarteto da Avon que eu adoro. Então, eu vou usar esse daqui mais rosinha. Vou misturar esses dois aqui e vou passar aqui com um blush. Gente, eu amo esse quarteto da Avon. Eu acho ele tão maravilhoso. Então, aí eu tô muito saturada, né, gente? Estudando, trabalhando, aí tem igreja, aí tá uma luta, assim, tá muito pesado, sabe? Mas, assim, eu preciso trabalhar, entendeu? Eu preciso trabalhar e Deus sabe. Aí, depois que me deu esse peripaque aqui hoje de manhã, eu falei pra Deus, falei, Senhor, eu preciso trabalhar, o Senhor sabe que eu preciso trabalhar, me dê saúde, porque eu preciso trabalhar, muita coisa pra pagar, pra fazer. Ai, só Deus, né, gente? Ó, eu vou usar agora os iluminadores, essa coisa linda, da Marisa Ajo também, By Oceane, aquele 4 Glow, que é uma paleta de iluminadores. Olha que coisa linda, gente. Olha que, eu gosto desse daqui, ó. Olha que riqueza. É um, é, a riqueza da vida. Ó, vou pegar esse pincelzinho aqui e vou usar aquele que eu falei que eu gosto, ó. Só que eu não acho ele tão, tão, tão pigmentado, não, depende, sabe? Ó, acho que depende do pincel, né, porque esse pincel aqui arrasou. Ó, pincelzinho de sombra, mas, nossa, ficou lindo. A gente ama essa paletinha. Hum, essa paleta é muito bonita, né? Ó, vou colocar um pouquinho aqui no nariz. Nossa, gente, com esse pincel eu gostei, acho que depende do pincel, né? Eu gostei desse daqui, iluminador com ele. Lindo! Essa paletinha aqui é muito boa, tá? A maioria dos meus produtos de vlogueira eu compro no Mercado Livre, a maioria deles eu compro no Mercado Livre. Vou passar um pó para ser álvula, esse daqui da Avon também, ó. Esse daqui que é um pó meio bronze. Vou passar aqui embaixo um pouquinho. vixi, eu vou começar a ensaiar a negra já aqui do lado. Vocês vão ficar ouvindo guitarra aí, tá, queridas? Ó, terminando já a maquiagem simples. E, hoje no olho eu vou usar da Ruda, tá? Claro que é uma paletinha fake, né, gente? Não é original, mas eu gosto muito dela, acho ela muito boa, por não ser profissional, é, original, aliás, eu acho ela muito boa. Vou pegar uma pincel gordinha e vou pegar esse tom aqui, ó, mais escurinho e vou fazer um fundinho aqui no meu olho. Vou pegar aqui, ó, esse cantinho, fazer um pouquinho só para cá, ó, mais o canto aqui, esfuma aqui na marcação aqui em cima. Então, minhas amigas, eu estou sumida por conta disso, tá? Por conta de trabalhar, estudo, entregar trabalho essa semana, tive prova essa semana. E aí, aqui no estúdio também, como eu estou estudando, os horários ficam mais apertados, aí estou saindo daqui super tarde, ontem mesmo saindo daqui era 10 horas da noite, quase, era umas 9h40, então é, tá puxado, tá? Ó, vou fazer só um cantinho, porque aqui no lado, nesse canto aqui, eu quero colocar um claro nude. Uma, e é isso, mas eu não esqueço de vocês, não, vira e mexe, estou postando aqui no short, estou postando no, algum versículo aí nas comunidades, porque eu não esqueço de vocês, ó, assim, acho que eu subi muito aqui, esse lado, eu estou com pressa também, e, vou pegar um pincel assim, assim, e vou pegar esse tomzinho aqui, ó, tá vendo, mais areia, e vou colocar aqui no começo aqui do olho, ó, aproveitar que tá, que está meio úmido do corretivo, ó, tô aqui no comecinho, dou uma subidinha escura, e aí vocês vão me contando nos comentários o que aconteceu de bom essa semana, como é que vocês estão, como é que tá em casa, tudo bem lá em casa, eu espero que sim, espero que seja tudo bem na vida de vocês, na minha, tá tudo bem, já tá cansativo, mas tá ótimo, tá gente, não tô reclamando não, Deus sabe, na verdade eu levanto todo dia, sendo muito grata a Deus, por tudo que ele tem feito na minha vida, e por tudo que ele tem falado, né, Deus tem falado muito comigo ultimamente, sobre tantas coisas, gente, e a gente fica meio chateada quando Deus tá em silêncio, né, mas quando ele fala, nossa, é uma livre na nossa alma, né, ele tem falado tanto comigo, isso tem me dado muita força, sabe, várias coisas, mas eu não tô reclamando não, tá tudo bem, só tô cansada, na linha d'água, eu vou passar meu lápis nude, que eu amo, né, de sempre, que é o meu lápis da Belly Angel, uso toda vida ele, vou passar aqui embaixo, ó, eu gosto demais, eu comprei uma máscara de cílios, eu não sei se é boa, inclusive comprei na 25, gente, ó, essa daqui, ó, como eu tô sem cílios, eu tenho que me virar, né, eu comprei essa da Tango, ó, é boa essa máscara, fala que ela é a prova d'água, Lash Perfection, máscara à prova d'água, eu comprei mais pelo pincel, uma embalagem muito bonita, parece aquelas máscaras da Maybelline, e, vamos ver se é bom, tá lacrado, ó, eu ainda nem usei, e ela é a prova d'água, vamos ver o pincel dele como é que é, ah, é um pincel legal, ó, tem cheiro, cadê meu espelho, eu vou passar aqui, nossa, gente, já gostei, ele agarra muito bem os cílios, sabe, ai, que tudo, nossa, gostei dele, ele agarra bem, é que eu tô meio sem cílios esses dias, porque eu tô passando muito nervoso, muita ansiedade, sei lá o que que é, e aí eu acho que meus cílios estão caindo, gente, ó, mas eu já gostei, eu, só de ele agarrar desse jeito assim, meus cílios, nossa, eu já gostei, ó, aí eu gostei dele, eu paguei baratinho, acho que eu paguei, 12 reais, 15, uma coisa assim, não foi nem 20, eu gosto de passar a máscara assim, olhando pra baixo, sobe aqui a pálpebra, ó, e vai dando um zigue-zague, puxa, gente, ela agarra muito bem os cílios, adorei essa máscara, eu comprei pra deixar aqui no estúdio, porque ela é a prova d'água, e aí eu falei, ah, eu vou testar, pra ver se ela realmente é a prova d'água, né, tô testando hoje com vocês, mas tipo, o efeito dela é muito bonito, olha, nos cílios, e olha que eu tô descilhada, viu, tô descilhada, meus cílios tem caído bastante, minha sobrancelha, minha sobrancelha também tá caindo muito, mas ó, gostei, achei lindo, vocês acharam, vão comentando, vocês têm essa máscara? Nossa menina, compra, se você não tem, compra, porque você vai gostar, eu não tenho nada de cílios, olha só como ficou bonito, adorei essa máscara, muito linda, ela é rosa assim por fora, é que ela vem na caixinha, tá, mas é a máscara Waiter Prof, que ela é prova d'água, Lash Perfection, da Tango, eu gosto da máscara da Tango, ó, vou tirar aqui o pó aqui embaixo, e vou passar embaixo também a máscara de cílios, tá, senhora? Tem que passar a máscara de cílios nos cílios inferiores, tem muito bem que a senhora não passa, faz favor, oração, 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 ai, senhora cuida da gente, da nossa casa, da nossa família, nossa, a gente precisa do seu cuidado, senhor, não tá fácil a vida do crente, ó, vou passar aqui embaixo agora, ela só é um pouquinho gordinha, né, assim, ó, então pra passar embaixo é um pouquinho, um pouquinho, tá na muito, difícil, mas dá certo, tá, velho, e com calma que dá certo, olha só que tudo essa máscara, gente, eu tô apaixonada nessa máscara, amei, adorei, de paixão, eu vou só dar mais uma pesadinha aqui no blush, porque eu vou ficar muito tempo hoje, pode ser que, que saia, né, ó, assim, e agora eu vou para o batom, hoje eu quero usar um batom da Cíntia, linda, vou usar esse aqui, faz tempo que eu não uso ele, esse aqui é da Natura Aquarela, aí eu queria usar um que ainda tenha no catálogo, deixa eu ver esse daqui, esse aqui é bonito também, esse daqui é da Natura Faces, é o Marsala, vou usar ele, tá, deixa eu pegar um pincel, vou pegar um pincelzinho assim, e vou pegar o batom aqui, ó, pegar bastante batom, ó, é assim que eu faço nas meninas, ó, eu pego bastante produto nesse pincelzinho, e aí eu passo, ó, ó, olha que batom bonito, combinou com a minha sombra, né, pronto, olha que bonitinho, ficou gente, simples, né, uma maquiagem simples, mas, eu gostei, que ficou bonitinho, tudo, ó, eu passo no cotonete para tirar a base da sobrancelha, que sempre vai, ó, ficou assim, gente, ó, assim a maquiagem, eu gostei bastante de vocês, vocês gostaram, na verdade foi mais para a gente poder ficar um pouquinho juntos, que eu estava com saudade de vocês, mas eu vou tocar no casamento agora, então essa maquiagem eu vou usar real, gente, é valendo, é valendo, no cabelo, eu não sei o que eu vou fazer, porque o meu cabelo está sujo, vocês estão percebendo, né, que ele está bem bagaçado, está bem sujo, eu estou com a minha blusa preta, vou colocar uma, um lenço, porque está frio, eu não trouxe meus negócios de prender cabelo, eu queria fazer um negocinho assim, não sabe, olha o que eu achei aqui, olha o que eu achei aqui, a gente está aqui também, essa estrelinha, deixa eu ver se eu consigo fazer a trança, ó, gente, fiz assim, na verdade eu fiz um rolinho, está vendo, não fiz trança não, eu fiz um rolinho, porque a trança não estava dando muito certo, e aí está bom assim, né, ó, aí não me atrapalha tocar, fica tudo bem, olha, ficou assim, com esse rolinho, coloquei a estrelinha, ficou bom, vou passar a minha mão aqui embaixo, porque às vezes fica pó aqui acumulado, mas comenta aí se vocês gostaram, vou me trocar agora rapidinho, inclusive essa calça que eu estou é da Shein, muito linda, ela é de suete, aí coloquei um blazer, coloquei um cachecol, porque eu estou morrendo de frio, e eu vou assim hoje, gente, e lá é sítio, então pensa no frio que vai estar, tá bom, né, ó, coloquei um tanizinho, porque justamente por isso, por ser sítio, aí colocar sal, vai ficar enterrando na lama, e não quero, ficou assim o lookzinho, tá, essa calça, ela tem esses babadinhos, assim, ó, é muito bonitinha, a boca de sino, e assim que ficou o look, vocês gostaram, olha, ela é bem cintura alta, ela é muito linda essa calça, ó, gostaram do lookinho? E aí, gente, esse foi o vídeo de hoje, eu queria tanto ficar um pouquinho com vocês, eu estava com saudades, tá, e para falar que, óbvio, gente, não abandonei o canal, é porque foi uma semana muito intensa, né, de provas e trabalhos, então assim, eu tenho que conciliar tudo, como eu já falei para vocês aqui, é a casa, é a igreja, é o estúdio, as minhas aulas, são as crianças, então assim, tá puxado, tá corrido, mas eu não me esqueço de vocês, de uma forma ou outra, eu vou aparecer aqui nesse canal cheiroso, vou ver se vocês gostaram dessa makezinha simples, né, vou sair para tocar agora, mas eu gostei, acho que ficou bem bonitinha, usando algumas makes de blogueira, já ia esquecendo de borrifar, novamente, a minha bruma da Nina Secrets, que eu adoro, ó, deixa eu colocar o cabelo aqui para trás, ai meu Deus, uma mão só é difícil, né, ó, vou rifar mais um pouquinho dessa bruma da Nina, só para tirar o pó da cara, essa bruma é muito maravilhosa, muito cheirosa, deixa o like se vocês gostaram dessa makezinha, tá, esses nossos minutos, juntas, orem por mim, estou olhando por vocês, tá bom, fiquem em paz, vai dar tudo certo, nas coisinhas que vocês têm em mente, coloca Deus na frente, que tudo dá certo, coloca Deus como o princípio de tudo na vida de vocês, que as coisas vão fluir, já conto com a vontade do nosso Deus, tá bom, a gente se encontra no próximo, vídeo, eu tenho compreensão da Shein, para postar aqui para vocês, então a gente se encontra no próximo vídeo, te espero aqui, certo, beijão, e até lá.